Explica. Ministro, nessa linha também, eu queria que você explicasse mais, inclusive acho que o Denis pode até ajudar, porque assim, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, a visão que passa para a gente nessa questão de indígenas e índio é assim, aquele negócio caricato. Eu até comento um pouco que parece que a elite brasileira também faz esse estereótipo do favelado também. Mesmo o estereótipo do favelado ele faz do indígena, parece como se fosse uma sociedade homogênea que só tivesse uma característica. Então, aqui para a gente de São Paulo, parece que o índio é aquele índio caricato mesmo, que a gente conhece nos filmes de Hollywood. Uma pessoa que fica lá no meio do mato e que é muito pregado para a gente ali é que não chega estrada, não chega água encanada, não chega assinamento básico nesses lugares, porque o índio não quer. O índio quer continuar saindo ali, como se fosse todos os índios uma coisa só. Explica um pouco para a gente, é assim aí? Todas as tribos indígenas não querem que chegue água, não querem estrada, não querem desenvolvimento, todos são assim? Não são e não poderia ser. Eu sou nordestino. Como nordestino, você se apega à sua cultura, ao seu folclore, você gosta de forró, de carne do sol, de carne de bode, gosta de um monte de coisa da sua cultura. Isso está em conflito com você ter acesso à educação de qualidade, à internet, à parede celular. Você vai deixar de ser gaúcho por morar numa área que tenha acesso a serviços públicos? Não. Não há conflito entre a cultura, a tradição indígena e o acesso a esses serviços. Você cria um conflito muito grande com o índio. Eu estou aqui, em Altamira, faço umas caminhadas aqui pela beira do Xingu. Passo perto ali de um alojamento de índios. Eu vejo alguns meninos, quase adolescentes, jovens, alguns com os cabelos já oxigenados, outros com roupa e gíndio. Eles querem viver como os outros jovens, entendeu? Eles têm essa identidade comum de geração. Se ele não quer viver numa área caçando com arco e flecha, se ele pode ter outro estilo de vida e ele não vai deixar de ser índio, se tiver água encanada, luz elétrica, telefone celular. Todos querem um telefone celular. Eu andava pelo Ministério da Defesa, da Ciência e Tecnologia, quando a gente chegava que tinha um serviço de internet, eles iam querer ver como era que funcionava o celular. Lá em Roraima, na época da demarcação da Raposa Serra do Sol, eu vi uma mãe chorando com uma menina adolescente, dizendo, o senhor não pode deixar acontecer isso. A minha filha, ela quer viver com outros adolescentes, ela quer usar uma calça jeans. Ela não quer viver com uma roupa dentro da floresta, catando banana verde, mandioca. Ela quer ter uma vida como outros adolescentes. Isso é natural. Ela não vai deixar de ser uma menina índia por causa disso. Então, eu acho que certas coisas, é gente que não sabe o que é o índio. Ele vê o índio no filme de televisão. O índio na tela e ele na poltrona. Está certo? E ele acha que o índio quer viver num padrão de vida da época. Da caça e da coleta. Não. Eles não querem isso. Eles não pedem máquinas. Eu visitava as aldeias indígenas, eles pediam uma espingarda de caça. Uma espingardinha de caça, uma espingarda 20, que é de alcance para a caça média. É o que eles pediam, está certo? Não querem mais caçar com arco e flecha, porque sabem que tem um meio mais fácil. Querem máquinas agrícolas. Eles não querem aquela agricultura que não tem tecnologia, que é baseada na coivada, que você queima a terra, para tratar a terra, para a agricultura. Eles querem máquinas para cultivar a terra. E isso é uma coisa natural e que você pode naturalmente oferecer. Ou seja, integrar com essa sociedade nossa, com a sociedade nacional. Quando você não integra de forma organizada pelo Estado, você integra da pior maneira possível. Você integra pela prostituição, pelo alcoolismo, por todas essas mazelas que alcançam as populações indígenas. Essa aqui é a verdade. Tem um tiktoker que eu acho que vale a pena um dia, se você quiser ver na live com a gente, que é o Da Aldeia. Você pode pesquisar lá, Da Aldeia, no tiktok, que ele faz uma colocação bem parecida com essa do Aldo. Que é justamente, não é só porque ele está filmando o tiktok com o iPhone que ele deixa de ser indígena. Não é só porque ele tem acesso a alguma tecnologia que ele vai deixar a cultura dele. Que a pessoa não deixa de ser gaúcho porque é por algum outro aspecto externo. Exatamente essa mesma colocação do Aldo. É muito legal. Só que ele tem um sarcasmo, mas ele tem um sarcasmo que vale a pena a gente assistir para você ver esse contraponto. É basicamente isso que o Aldo está falando. Maravilha. Ministro, deixa eu falar um pouquinho de política para parar de aborrecer um pouco o senhor aí e liberar.